São Paulo há alguns dias atrás e o agente de imigração perguntou cada pergunta normal, se vem em trabalho ou em diversão, eu confesso que fiquei meio sem saber o que responder, porque eu tenho o privilégio de ter um trabalho que me apaixone profundamente, que me dá imenso prazer e isso acontece porque sou, dez anos depois, profundamente apaixonado pela causa da SEAD, que, como o Felipe me referiu, era basicamente democratizado.